Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é parecido àquele que eu fiz em relação ao Mónico, ou seja, vamos planear uma ida ao Grande Prémio da Áustria, neste caso à segunda data, ao Grande Prémio da Estíria. Vamos ver os custos dos voos, dos bilhetes, deste dia. E como eu disse no último vídeo, chegando aos 400, vamos anunciar um giveaway para os 500. E por isso eu quero que vocês comentem lá em baixo nos comentários o que vocês gostavam que eu vos desse. Não sei. Eu estou assim mais inclinada, tipo um boné ou um preço de tipo 30 euros para vocês gastarem. Não sei. A primeira coisa que vocês vão precisar é um caderno para apontar as coisas, não é? Infelizmente, a calculadora, não é? Para calcular os custos. Dinheirinho. Este é dinheiro do monopólio, obviamente. A primeira coisa a ver é os bilhetes. Claro, não é? Áustria, GPTicket 2021. Tanto site para onde comprar bilhetes. Era mais barato. 495. Por 3 dias. Não é mais barato? O que é o abridiço? Pois, o abridiço não é para mim, de certeza, não é? Ah, não. Não é. 95 parece o mais barato. Correto? Sim. É. Vamos ver onde é que isto é. Ah, não importa. Isto é onde? Ah, eu posso ficar aqui? É só adicionar ao carrinho. Tenho mais custos de envio. Vamos para o 225. Até parece que não estamos numa pandemia. Preciso fazer o teste primeiro. E o meu pai teve que fazer aqui em Portugal. Portanto, foram 70 euros. 70 vezes 2. 140 euros. Para estar Covid-free. De nada vale ter os bilhetes na mão se não temos uma passagem de avião para ir até à Áustria. Portanto, vamos ver num site de comparador de tarifas quanto custou o bilhete de avião. Qual é o site? E vamos do Porto até a Viena de Áustria, não é? Partida. Ah, eu nem vi quando é que isto era, não é? Espera. Isto será de 1, 1 quinta-feira a 5, não é? 1 a 5. Só uma pessoa. Como? Será que eu pus ida e volta? Ah, não. 44 euros. Bratislava. Ah, não pus nada disso. Eu não quero ir para a Eslováquia. Eu andei mais para baixo na página. Diz que vamos esquecer que isto mandou-me para a Eslováquia. Eu quero ir para a Áustria. E vamos aqui à Suíça International Airlines. 167 parece-me um preço bastante justo. Tenho aí escala. Escala aonde, senhores? Ah, Zurique. Eu conheço o aeroporto de Zurique, por isso está-se bem. 6 horas e quase 7 horas em escala. Não dá com nada. Eu saio daqui de manhã e só chego às 7. E depois? E depois eu sei que Viena não é perto do Red Bull Ring. Vamos tomar como sendo a 180, porque estou, vocês sabem, isto é sempre a ralão andar para cima. 180 euros de avião ida e volta. Se vem estar aqui com uma tarifa prime. Então é melhor para 200. Próximo passo, onde ficar? Vamos aqui ao Booking. Check-in no dia 1 e sair no dia 5. Só um adulto. Só um adulto. 1 e 1 quarto. 1.396. 5. Ah, mas Caravana, 1 quarto, 4 lixos. Mas já se usou uma pessoa. Ok. Eu pensei que ficarem mal, 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 mal. Não há assim um hotelzinho no meio das montanhas. Mas aqui é o mapa. Não há nenhum hotel. Bem, eu não peço um hotel, assim, uma residencial. Uma coisinha assim pequena. Está tudo a... Não há sítios. Bom, mas... Truque, nunca marcar estas coisas em cima da hora, não é como eu estou a fazer. 900 euros para dormir numa tenda? Ai, está a vingar comigo. Ai, mas sim, uma fotografia de pequeno almoço bonita. Porquê que está vais a levar ela lá fora? Será mesmo 900 euros para uma tenda? Tenho acesso gratuito ao Wi-Fi. E muito bom pequeno almoço, dizem eles. Mas 900 euros. Duas camas individuais. Eu só preciso de uma cama individual, senhor. Eu não vou dormir com mais ninguém. Duas. Agora acabou de mal, bem. Eu estou a falar a sério. Eu nunca fui acampar. Eu queria ser escoteira, mas a minha mãe nunca me pôs um escoteiro. Eu não tenho estes instintos de sobrevivência. Vista da montanha. Ok, ok. É isso que eu vou ficar mais. Vista do lago. Vista do lago tem aqui em casa. Vista do jardim tem aqui em casa também. Mas 900 euros por 4 noites. 900 a dividir por 4. 225 euros por noite. Para dormir numa tenda. Quanto é que é o salário mínimo? Minimum wage. Ah, é 1500 euros. Ok, 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 ok. Ai, que bonito. Podia fazer amigas como estas senhoras. Ai, tão contentes que eles estão. Não mais, não é? E tudo o que há é super longe. Mas vamos ver quanto é que custa o transfer do aeroporto de Viena para... Eu nem sei como é que isso chama-se. Spielberg. Este está a ser mais difícil do que o do Mónaco. Já está. Como? 425 euros? Está tudo tolo. Não existe Uber na... Na Austrália. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu devia ter visto isto antes. Vamos ver o comboio. Ah, traveling to Viena. Não, neste caso é ao contrário. City or station? Então, aeroporto para... Red Bull Ring Station. E Knittelfeld. Knittelfeld. One-way ticket. One-way or not. Don't see you. Então chega só às 5 da manhã. Corta e vamos fazer isto de novo, ok? Portanto, vamos na mesma, na quinta-feira. Ficamos já a dormir em Viena e depois partimos na sexta-feira de manhã. Vamos aqui, um quarto no aeroporto de Viena. Vamos aqui sacrificar um bocadinho de dinheiro. Vamos pôr este aqui já de 106 euros. Por cima 4 estelas. Também mereço. Isso vai sair caro. Só que é que não vai sair dos meus bolsos. De que eu não vou a lado nenhum. O transfero. Isto dá 20 euros. 20 euros do aeroporto. A Knittelfeld. 20 euros para ir, mais 20 euros para vir. 40 euros de transfero. Se bem que eu acho que isto é incorreto. Até que eu acho que eu ia gastar de alimentação. 4 dias. Dias. Opa aí, 350. É porque eu tinha que estar a comer sempre fora. Ainda mais lá nas tendas tenho que comer aquilo que as barracas me oferecem. Ponho 400 euros. Ponho 400 euros. A única coisa que falo de ver é uma t-shirt do Max Verstappen. Claro. Não. Eu não vou para a Áustria. Lá para o Red Bull Ring. Quer dizer, posso levar minhas cores da maclaren, que é a mesma, não é? Mas não. Não. Eu sinto que tenho que... É a minha obrigação comprar uma t-shirt do Max Verstappen. É esta mesmo. Esta corazinha. O meu olho aqui nesta. S. 30 euros. Claro que seja 35. Com os preços e com os custos de envio. Se qual a altura de fazer as contas? 225 euros dos bilhetes. 140 pelos testes ao Covid. 200 pelo avião. 675 euros por 3 noites numa tenda. Com vista para a montanha. Mais 106 euros pelo quarto em Viena. Mais 50 em transferes. Mais 400 euros de alimentação. Mais 35 euros da t-shirt do Max. Está a 1831 euros. 1.800 euros. Sabe porquê? Porque nós estamos a planear isto em cima da hora. De certeza. De certeza. Quem planeou isto com 2 a 3 meses. Não paga 675 euros por 3 noites numa tenda. Desculpem-me lá. Desculpem. Nem aqui. Nem na China. Claramente me enganei sobre os preços disto. Porque eu pensava que podia ir e vir à Áustria e ver o grande prêmio por 1000 euros. Se enganei-me. Redondamente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixem um gosto. Subscrevam o canal. E nos vemos no próximo vídeo de semana. Adeus. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.